Olá, meu nome é Wilson, meu sinal é esse, e eu moro aqui em Curitiba, sou surdo, nasci surdo, também sou padre. E quando eu vou falar da minha vocação, né? Então, antes, quando eu estudava lá, quando eu era jovem, estudava na escola épica, desde criança, né? Desde criancinha, eu amava muito a leitura da Bíblia, as coisas de Jesus, né? A escola épica, ela era uma escola religiosa, então, né? E eu gostava muito daquilo, e fui crescendo, a gente tinha as provas, né? Tinha lá também as aulas de religião, preparação para a primeira comunhão, as orações, enfim, eu vivia dentro desse contexto na escola. Daí, um dia, os professores, né? Numa reunião de pais, chamaram meu pai e minha mãe, falaram para os meus pais, né? Todo o meu desempenho, como que era, e que eu tinha o dom, mas as pessoas falaram, ó, não posso obrigar ele aí, né? Ele, Deus sabe, se Deus dá essa vocação para ele, vai sentir. Então, isso, eu fui crescendo, cresci, normal, trabalhando, né? Vida normal, seguindo. E teve um momento da minha vida que eu senti um calor diferente, um sentimento diferente que eu não sabia explicar. Eu estava noivo, eu estava noivo já, né? E eu, né, na época, daí, eu sentindo tudo isso, um pouco de confusão, eu fui conversar com o Padre Ricardo, que hoje é Bispo Ricardo, né? Mas na época era o Padre Ricardo. Fui conversar com ele, né? Para ele me orientar. Ele falou, olha, você tem que conversar com Jesus, vai lá conversar com ele. E, né, eu fui lá conversar com Jesus e, aos poucos, assim, eu fui entendendo qual que era a vontade, né? A vontade de Deus, que eu me tornasse padre. Então, com isso, né, decidi o noivado, nos tornamos grandes amigos. Então, e daí comecei, né, a entrar, entrei no seminário. No começo foi bem, um pouco difícil, porque não tinha intérprete, né? Então, no seminário era um pouco difícil. Mas aí, depois, dois anos depois, o Padre, o Dom Pedro, pegou e, né, chamou o Padre Ricardo, que sabia Libras, e também o Padre Loir, né, que entendia para estarem comigo e me ajudar. E depois, né, estudei mais quatro anos ali e recebi, né, o sacerdócio. Essa é a minha vocação e eu agradeço a Deus muito por essa missão, por esse trabalho. E até hoje, já são 13 anos que eu sou padre.